Olá, seja bem-vindo ao DivExpert. Nessa página, você vai descobrir dois segredos que tornam possível qualquer pessoa ganhar dinheiro online com blogs nos dias de hoje. O que possibilita a qualquer um criar uma renda passiva, que gera dinheiro semana após semana, mês após mês, em piloto automático. De fácil configuração, desenvolvido exatamente para os iniciantes. Mas antes de explicar o que é e como funciona, eu quero te fazer uma pergunta. Você já percebeu o que tem em comum com todos os blogs que recebem muitas visitas e que ganham muito dinheiro? Todos eles têm um visual absolutamente incrível. E nos dias de hoje, se o seu blog não estiver em uma imagem profissional, o mais provável é que mais de 90% dos seus novos visitantes não vão ler uma única palavra do seu blog. Ou pior, não vão voltar nunca mais ao seu blog. Hoje dizem que o conteúdo ainda é rei, mas a verdade é que o visual do seu blog também é. Mesmo que o seu conteúdo seja fantástico, se o design for ruim, ninguém vai ficar no seu site. A técnica que eu vou te mostrar agora foi feita para pessoas que odeiam métodos complicados. Foi feita para pessoas que estão fartas de tentar tudo o que existe na internet para ganhar dinheiro online. E foi feita para pessoas que querem criar um negócio online real, que cresce todos os dias e com pouco investimento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem 30 minutos de 3 a 4 vezes por semana? Sim! Perfeito! Você tem um computador com acesso à internet e sabe seguir um passo a passo em vídeo, você já tem tudo o que precisa para ganhar dinheiro online com esse novo método. Vou te mostrar como criar um blog do zero em poucos minutos. Com meia dúzia de cliques, você vai gerar conteúdo em piloto automático e rentabilizá-lo utilizando plataformas como, por exemplo, o AdSense. Passo 1, vou te ensinar a minha técnica preguiçosa, que eu utilizo para criar blogs elegantes que fazem o visitante ficar de boca aberta. Você nem precisa de saber nada sobre design. Com dois cliques, você consegue carregar um layout absolutamente incrível e personalizado, que vai arrasar com a sua concorrência. Passo 2, vou te dar acesso à minha ferramenta secreta para criar artigos quase que no piloto automático. A minha ferramenta secreta é o plugin WP Máquina de Artigos. Ele automatiza a criação de artigos para os meus blogs. Utilizando o plugin Máquina de Artigos, qualquer pessoa sem qualquer tipo de conhecimento vai conseguir criar um blog elegante e com artigos. E com isso, gera uma renda passiva utilizando o Google AdSense. Em apenas 30 minutos, você vai conseguir criar um blog em que a imagem e o conteúdo são reis. Para te ajudar ainda mais, vou te dar acesso ao curso SEO Off Page, onde você vai aprender todos os segredos para deixar o seu blog com otimização perfeita para os motores de busca, como por exemplo o Google. Clique no botão abaixo e tenha acesso imediato ao curso Divi e aos dois bônus de lançamento. Bônus 1. Uma licença do plugin Máquina de Artigos no valor de R$ 97. Bônus 2. Curso SEO Off Page no valor de R$ 147. Nesse lançamento, você vai receber tudo isso somente por... Clique no botão abaixo e tenha acesso imediato ao curso Divi Expert. Clique no botão abaixo, Clique no botão abaixo e com Central Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto